Olá! Neste vídeo vamos navegar juntos pela Khan Academy, começando pelo login na plataforma e passando por todas as interfaces do botão de navegação. Para começar, digite pt.khanacademy.org em seu navegador. Em seguida, clique em Entrar. Coloque seus dados de e-mail e senha e clique mais uma vez em Entrar. Pronto! Agora estamos visualizando o painel do professor. Você pode definir sua página inicial em Configurações. Veremos isso logo mais. Nesta página, há três botões importantes. O botão Cursos, que mostra nosso conteúdo dividido por componentes curriculares. A barra de pesquisa, que utilizamos para encontrar conteúdos rapidamente. O logo da Khan Academy, que sempre nos levará para a página inicial escolhida. E também o botão de navegação, que nos permite acesso a várias outras páginas. O botão de navegação pode nos levar para a página inicial de aprendizagem. Ela é a página inicial dos alunos, portanto, as atividades recomendadas pelo professor ficam em destaque na parte superior. Utilize o menu vertical do lado esquerdo para navegar pelos cursos que você está fazendo e ver qual o seu progresso em cada conteúdo. Clicando em Professores, é possível utilizar códigos para fazer parte de alguma turma. Este código é gerado no momento de criação da turma e sempre aparece no canto direito da página. Ao clicar novamente no botão de navegação, temos o painel do professor. Nele, você encontra três abas muito importantes. A aba Turmas mostra todas as turmas que você criou. Em Alunos, você visualiza a lista de todos os usuários que tem como professor ou tutor. A aba Recursos traz alguns materiais sobre a plataforma e ainda possui um atalho para a formação inicial. De volta ao botão de navegação, temos o painel dos pais, onde vocês podem adicionar seus filhos e criar contas para eles, além de acompanhar o progresso que estão alcançando com estudos na plataforma. No menu configurações, é possível editar as informações básicas de sua conta, redefinir senha, saber qual conta de e-mail está vinculada ao acesso à Khan Academy, selecionar sua página inicial e muito mais. É importante verificar se a função professor ou tutor está selecionada, pois só assim você terá acesso ao painel do professor. Em Ajuda, você tem acesso a uma página repleta de recursos sobre a Khan Academy e ainda pode contar com a nossa equipe de suporte para resolver qualquer problema técnico que surgir. Por último, temos o botão Sair, para você encerrar a sessão na plataforma. Para mais informações sobre a Khan Academy, acesse a página de ajuda e confira a nossa sessão de perguntas frequentes. E aí Obrigado.